Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Darren Till, o cara que vai enfrentar o Tyron Woodley pelo cinturão meio médio do UFC se conseguir bater o peso, que tem esse detalhe né, porque disputa por cinturão não tem moleza pra bater peso, tem que bater o peso exato e o Darren Till deu uma entrevista dizendo que ele se interessa aí no futuro né, caso conquiste o cinturão contra o Tyron Woodley de subir pra categoria peso médio, afinal de contas ele tem esse problema todo pra bater o peso e que lá ele gostaria de fazer algumas lutas, não necessariamente direto pelo cinturão mas que ele gostaria de enfrentar um top 10, depois um top 5 e quem sabe aí chegar lá no cinturão meio médio e também conseguir conquistar dois cinturões, afinal de contas tem muita gente fazendo isso né então todo mundo quer ter esse recorde aí, ou até quem sabe ter um único recorde de três cinturões simultâneos enfim, é uma coisa que vai virar um pouco de moda aí né, no UFC e o Darren Till, ao falar sobre isso tudo, ele disse que só tem um cara no peso médio que ele não faz questão de enfrentar e ele falou isso dando risada, e ele falou sobre IOL Romero, ele disse que não faz muita questão de enfrentar o IOL Romero porque o IOL Romero realmente é uma besta né, um cara realmente surpreendente, muito forte e tal e eu achei interessante essa declaração porque eu acho que se oferecesse a luta, claro ele aceitaria mas é engraçado porque ele reconhece o talento do IOL Romero, a força, enfim, todos os atributos, as qualidades do cara que apesar da idade realmente é um cara surpreendente né, e isso prova também quanto o Robert Whittaker que é o atual campeão, quão bom ele é né, por ter enfrentado duas vezes o IOL Romero e ter vencido as duas apesar de ter quebrado a mão e todas as dificuldades que o Robert Whittaker passou né então vamos ver aí se o Darren Till consegue vencer o Tyron Woodley né, eu acho que ele é zebra contra o Tyron Woodley porque o Tyron Woodley é um cara realmente excelente, mas se o Darren Till vencer eu gostaria sim de ver ele subindo pra categoria peso médio, enfrentando um top 10, um top 5 e quem sabe aí vencendo essas lutas, chegando no cinturão né o Darren Till tem tamanho pra isso, ele é um cara grande né, pra categoria meio médio então na categoria peso médio ele tem um tamanho ok, então eu acho que ele conseguiria fazer boas lutas e ele é um bom lutador, tem uma trocação muito boa, então eu acho que ele rende sim boas lutas ele é um cara que tem muita qualidade e eu acho que se ele vencer o Tyron Woodley aí sim ele consegue subir aí pra categoria peso médio com bastante nome e muitas lutas boas para serem casadas ele é um cara que tá invicto, então comercialmente fica bastante viável tudo isso e eu acho que tem grandes lutas aí pra ele fazer então deixa aí nos comentários o que vocês acham de caso o Darren Till conquiste o cinturão contra o Tyron Woodley o que vocês acham dele subindo né, e contra quem vocês queriam ver ele aí no peso médio né eu acho que tem muito cara bom no peso médio, o Darren Till podia pegar aí borrachinha tem até o cara de sapatos a fazer uma luta boa, que é um cara que tem um estilo diferente pro Darren Till o próprio Eau Romero eu acho que é uma luta muito legal Luke Rockhold contra o Darren Till seria uma luta muito boa o próprio Robert Wheaton, enfim, tem muito nome bom na categoria peso médio pro Darren Till se divertir né vamos ver, se o Darren Till ganhar o cinturão contra o Tyron Woodley ele vai ter tirado o cinturão de um cara muito bom e ainda permanece invicto né vamos ver então aí o que o Darren Till consegue, vamos acompanhar a próxima luta dele e se ele vencer a gente já sabe aí dos planos dele então deixa aí nos comentários o que vocês acham de tudo isso eu vejo vocês na próxima, não esquece de deixar o like também se inscrever no canal, quem não estiver inscrito ainda que também é muito importante né então é isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!